Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo hoje é apenas um desabafo que eu falei com vocês, uma reflexão É referente a um post que eu vi que me incomodou bastante Me estou bastante irritado, bastante triste devido a proporção E devido aos comentários maldosos que teve No final, não é relacionado a minha imagem, a minha família e tal Mas tem de uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu sigo Que é a mãe Ludo, achou a Suba Caçador Fizeram uma publicação maldosa, onde disseram coisas absurdas Em respeito a ela e a Dona Mulambo Que é a comogira que se tornou muito famosa devido a imagem da mãe Ludo A mãe Ludo trabalha muito com a Dona Mulambo E ela faz muitos trabalhos para as pessoas Então as duas foram atacadas por pessoas maldosas Eu vou deixar aqui para vocês a foto da publicação do que comentaram E aí E aí Como vocês viram Foi uma coisa horrível Gente, se a publicação for nesse nível Tem que ver o comentário São coisas extremamente absurdas Que eu li a respeito A mãe Lu e a dona Mulamba Essa pessoa que publicou Publicou de forma anônima Mas gerou muitos comentários de pessoas Falando Complementando aquilo que foi de propaganda Então muitas pessoas Começaram a falar coisas absurdas E também teve uma outra publicação Também falando A mesma coisa, essa pessoa já Postou de forma Se mostrando seu nome, sua foto E etc E só não mostrei os comentários porque tem muitos palavrões Tem coisas absurdas Muitas coisas maldosas Pessoas ignorantes, arrogantes É uma coisa horrível Eu claro, me manifestei lá Falei várias coisas Por mais que ela não seja a minha exiladora Minha mãe de santa e tal Mas eu reconheço o esforço dela Eu admiro ela E eu tive a honra de conhecê-la pessoalmente Não foi só uma nem duas vezes Que eu conheci ela E também conheço os filhos de santo dela também Então eu sempre me senti acolhido Eu sempre me senti protegido por ela E pelos filhos de santo dela Por mais que eu siga uma outra casa Mas o meu respeito e a admiração por ela É muito grande O que eu acho sobre isso? Eu acho que são pessoas amarguradas Que não tem o que fazer São pessoas invejosas São pessoas que não tem capacidade De querer ajudar o próximo De querer dar uma palavra amiga Fazer uma oração É ajudar a... O seu próximo de alguma forma Seja orando Seja fazendo uma firmeza É... Alimentando Não vejo as pessoas fazendo isso Mas sim julgando e apontando o dedo Que as pessoas gostam muito de fazer isso E dentro do santo, gente Existe muita... Existe muita inveja Existe pessoas... É... Que não... Não gostam de ver Que o próximo está crescendo Não gostam de ver O que o médium Está evoluindo Está se tornando conhecido A Mãe Lu Está levando o nome da Umbanda Lá para o topo Está se tornando muito conhecida Jornando muitas pessoas Ela não mostra muito Mas ela sempre está... Contribuindo com cestas básicas Para ajudar muitas pessoas Ela faz oração toda segunda-feira Ela levanta o nome da Umbanda Sempre Ela faz corrente de oração Ela faz limpeza Com a Dona Mulambo Lá no cemitério Ela faz uma limpeza Nas pessoas Sem cobrar nada Claro Pode ser que tenha alguma coisa Que seja interna com ela É... Ali no individual Eu posso cobrar Pode acontecer Porque querendo ou não Gastamos com vela Luz Frutas Oferendas Enfim Várias coisas Dentro do Junterreiro Tá? Mas não sei se ela cobra Ou não Eu até o momento Não sei de nada Que ela cobre Por trabalhos Por... Enfim, etc Não é o foco Do vídeo hoje Mas sim da pessoa Que a Mãe Lu é É ser incrível Não sei se ser iluminado Em que quem teve a oportunidade De conhecer ela pessoalmente Sabe como que ela é grandiosa Sabe como a energia dela é forte A positividade que ela nos passa É uma coisa muito boa Ela é uma dos poucos Pais e mães de santo Que eu vejo Que ensina os seus filhos Que mostra a realidade Que mostra É que se não fizer isso Acontece isso Ela mostra os fundamentos Ela orienta Eu vejo muito isso Não é só no vídeo Que ela é assim Pessoalmente também Ela é a mesma coisa É Então as pessoas na internet Gostam de atacar Porque não gostam de ver O irmãozinho Lá na frente O irmãozinho fazendo sucesso A outras pessoas Estou falando Ela tá ficando rica Em cima dos trouxas Não foi isso Que colocaram A publicação Gente Onde ela tá ficando rica Eu nunca vi Até hoje Ela cobrando um real Pela oração Um real Pra algum trabalho Que ela fez Eu não vi Ela faz várias publicações As pessoas Colocarem os seus nomes Da financiamento Pra colocar na corrente De oração Muitas pessoas Dando resultados Limpeza Banho E etc Eu nunca vi Ela cobrar um real Mas As pessoas estão Desancadas Ficando rica Em cima dos trouxas Eu acredito Que a pessoa Quis dizer Porque ela Se expõe Eu entendo Que ela se expõe Né Ela mostra A incorporação De ela mostrar A filha de Santos Incorporado Mas aí Gente Ela é o filho de Santos Os filhos de Santos Que não concordam Eu acho Que tem que chegar Na mãe de Santos E falar Que não quer ser exposto Mas a forma Que ela tem de demonstrar A Umbanda E demonstrar Mostrar Mostrar As pessoas Como que funciona A casa dela Mostrar pra aquelas pessoas Que no momento Não pode ir no terreiro Então ela publica As giras Ela publica As incorporações Que as pessoas Possam ver Ou ouvir E sentir ali Aquela conexão Aquela oração No seu coração Muitas pessoas Gente Não podem chegar No terreiro Por vários motivos Mas ela tá ali assistindo Tá ali ouvindo Tá ali tendo fé Tá ali acreditando Acontecem Sabe As coisas Acontecem Então eu não vejo Um problema Ela está Se expondo Mostrando Como funciona O Bona dela Como que são as incorporações Eu não vejo Problema nenhum Em relação a isso As pessoas Que não concordam Eu acho Que tem que falar Com ela Os filhos de Santos E aí é com eles A administração do terreiro A exposição Se eu sou contra A favor Ou não sou contra Eu acho muito bonito Eu amo as giras Que ela faz Eu amo a energia dela Eu amo aquele ser humano Que é Eu amo a Luciana Eu amo a mãe Ludo Ela transmite Muita positividade Digamos assim E as pessoas Que julgam ela Que fala mal Da Mulambo Que a Mulambo Comeu a farinha Encheu pelo corpo todo É fácil Falar Eu quero ver As pessoas Botar a cara no sol E fazer melhor Né Ajudar o próximo Lutar Levantar A bandeira Da sua religião Seja de um bando Que é de candomblé Eu quero ver as pessoas Fazerem melhor Do que ela faz Já que o dela é ruim Já que o dela é marmota Por que não fazem melhor? Por que não botam a cara no sol? Por que não tem A capacidade Digamos assim Porque você gosta De ficar No escuro Apontando o dedo Velando as pessoas Criticando O que as pessoas Gostam de fazer Infelizmente Dentro da nossa religião Tem muitas pessoas Invejosas Pessoas que não aceitam Que o próximo Está crescendo E ela não está Entendeu? É sobre o meu Mulambo Está comendo ali a farinha Que as pessoas Estavam comentando Gente Isso é muito normal A gente vê tanta Tanta loucura Por aí Tanta loucura O problema Não é a religião O problema São as pessoas Sabe? É As pessoas Que só querem Julgar E julgar Sem buscar ali a fundo Sem buscar ali Conhecer a pessoa Eu acho Assim Que as pessoas Que julgam A Mulambo As pessoas Que julgam A mãe Lu Acho que deviam Conhecê-la pessoalmente Antes de tirar Suas conclusões Essas publicações Estão fazendo Com a imagem dela Isso é uma coisa Perigosa Não falando Em relação De magia Mas se está Explorando Uma fake news Está explorando A imagem De uma pessoa Sem autorização Isso é muito Perigoso Essa é sua crítica Não é construtiva É para afender Alguém Então não façam Se você apontar O dedo De o erro De alguém Então você não aponte Porque hoje Você está apontando O dedo Para aquela pessoa E amanhã Quem será apontado Será você mesmo Então eu dou muito Cuidado com o que você fala Que você propaga Porque tem aí O caso da menina Por fake news Que tirou a própria vida Não estou dizendo Que é o caso da mãe Lu Mas assim É uma coisa Muito perigosa Sabe A pessoa que só quer o bem Só quer a paz As pessoas inventam Um monte de coisa É uma coisa Muito perigosa Bom gente Bom gente Só queria fazer Esse desabafo Com vocês Que eu fiquei Assim muito Irritado No começo Fiquei muito irritado Porque eu amo demais A mãe Lu Quem acompanha aqui Os vídeos do canal Sabe que eu amo ela demais E depois fiquei muito triste Que eu vi pessoas Da própria religião Propagando ódio Falando besteiras Falando coisas Necessárias Sabe A respeito dela Eu fiquei muito Muito triste Sabe Me deu um sentimento Muito ruim Eu espero que as pessoas Que Tem esse costume É Pensem Reflitam Que a ver se a palavra Pode machucar uma pessoa Se você acha que a pessoa Está fazendo O ruim Então vai você Faça o melhor Vai você levantar A sua religião A bondade da sua religião Ou se você quer Só criticar Não critique Apenas ignore Não gosta do conteúdo Da mãe Lu Apenas passa Passa Bloqueia Não assiste Se você não gosta Não assiste Se você não concorda Não assiste É simples e fácil É só bloquear Se não tem mais Nenhuma publicação dela Ou de outras pessoas Que vocês não gostam É só ir assim Só Passar Arrastar pra cima E bora pra frente Bom Eu quero deixar aqui Pra vocês Que aqui é essa página Aldeia Sete Flechas Está totalmente Apoio A mãe Lu Do Oxócio Bocaçador Por mais que Tenha meu canal Seja um canal pequeno Em comparando Portos e influência Do Axé Mas eu sei que Meu vídeo vai chegar Em algumas pessoas E eu espero Que as pessoas Se fortaleçam Eu espero Que o pessoal Do Santo Se unem Porque Isso não pode Ficar assim Está tornando Uma proporção Muito grande E eu não gostei Muito Dos comentários Das pessoas Não tem que provar Nada a ninguém A gente provar Somente a Deus E as entidades E ponto O ser humano Erra Normal A gente tem que provar Nada a ninguém Mas Eu senti a necessidade De vir aqui falar E eu devia aqui Desabafar com vocês Tá Mas Assim Eu quero muito saber A opinião de vocês Vocês conhecem A mãe Lu Do Oxócio Bocaçador Ela tem um canal Aqui no Youtube Também Ela tem um canal No Youtube Facebook Instagram TikTok E etc É Quero saber Se vocês conhecem Ela O que vocês acharam Dessa publicação E por mim Assim Eu fiquei bastante chateado Acho que se fosse comigo Eu ficaria da mesma forma E eu queria que as pessoas Tivessem a mesma compaixão Que eu estou tendo Por mais que eu possa Não gostar De certas coisas Que ela faça Eu respeito Eu não vou lá E aponto o dedo Porque eu sei O valor dela Sei como que ela é guerreira Como é a fidedira Dica Para ajudar E ensinar as pessoas E mesmo Eu não ajudassem E ensinassem Tem muitas pessoas aí Que são influentes Do axé Que fazem coisas absurdas Vendendo coisas absurdas Eu não fico lá Pompando o dedo Nem criticando Eu apenas Bloqueio E arrasto para cima E bola para frente E que eu não quero Sentimento de ódio Sentimento de inveja Circulando na minha vida Se eu não quero Então bota para fora E aqui é essa Positividade E fé E como a mãe Lu diz É a fé que me deixa de pé Bom gente O dia de hoje foi só isso Foi apenas um desabafo Que eu queria falar com vocês E desejam uma boa noite Para todas E não esqueçam de deixar aqui Nos comentários A opinião de vocês Referente Essa publicação maldosa Que estão fazendo Da imagem da mãe Lu E de Dona Maria Mulambo Que Dona Maria Mulambo Tome a frente E ela sabe O que deve ser feito Ela sabe qual é o melhor E espero que as pessoas Tenham consciência E não propague mais Esse ódio Em relação a mãe E a Dona Mulambo Bom gente Um beijo E até a próxima E aí Tchau.